Música Duda que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal Primeiro que ela vai tentar no meu varal Duda que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal Primeiro que ela vai tentar no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Quero todo dia Ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero pra ter com ela no quintal da minha casa A perera que é da vizinha Tá sentada na minha vara A perera que é da vizinha Tá sentada na minha vara A perera que é da vizinha Tá sentada no meu pé A perera que é da vizinha Tá sentada na minha vara E aí você acha que é da vizinha A perera que é da vizinha Tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu colo É escalhope do forró Uh, a perereca da vizinha foi embora Uh, a perereca da vizinha tá perto do sul Uh, a perereca da vizinha fica bem perto do, perto do sul É escalhope do forró Uh, a perereca da vizinha fica bem perto do sul Quando ela chega ao meu quintal, o primeiro que ela faz é sentar no meu varal Eu tenho que bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal, o primeiro que ela faz é sentar, é sentar Que coisa linda, ela é bonita, eu me encantei, quero todo dia ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita, quero te pegar, quero brincar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada no meu pé Do sky love e do forró A perereca da vizinha foi embora A perereca da vizinha foi embora É perena cada vizinha, tá perto do sul É perena cada vizinha, tá bem pertinho, perto do, perto do sul Sky Love do forró